Boa noite, meus amigos, meus irmãos, meus queridos, minhas queridas. Sejam bem-vindos à nossa live nesta noite, 26 de janeiro de 2023. Estamos chegando ao final do primeiro mês desse novo ano. Está passando bem rápido, né? Impressionante isso. Deixa eu dar aqui as boas-vindas para os queridos que já estão chegando. Sussley, boa noite. Fica 2006. Ô, Ruslaíra, tudo bem, minha querida? Leonardo Gonçalves. Que mais? Silas. Missionária Fabril. Missionária? Guinha. Paivas. Marissa. Miss Mariana. Perry. Ju, Rodi. Os nomes difíceis. True Revolution. Que mais que temos aqui? Dani Monteiro. Oi, querida, filhona. Patrícia. Sara. Quem mais? Fábio. Adriana. Rodrigo. De Manaus. Um abraço a todos de Manaus. Rafael. Rayane. Gabriel Petro, meu querido. Tudo bom? Meu querido Gabriel. Tiago, a Vívia, Ana Paula, Rogélia Cruz. O povo querido. Vamos aí. Vamos convidar nossos amigos, nossos irmãos. Mandando aviãozinho para todas as pessoas que são do seu coração. Seu irmão, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos, pessoal da igreja, do louvor. Vamos chamar todo mundo aí para a gente sentar, para a gente sentar à mesa. Para nos sentarmos à mesa e nos alimentarmos do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Deus tem comida para mim e para você nessa noite. Amém? Então, vamos chamar mais gente para a gente fazer uma festa grande com o Senhor nessa noite. Esse violão Nem sempre afina Mas em nome de Jesus Tudo vira a música Tudo vira a música Ouvemos ao Senhor Ouvemos ao Senhor Ouvemos ao Senhor Adoremos do seu santo monte Nosso amado Pai Nosso amado Pai Seu nome é santo Seu nome é santo Louvamos ao Senhor Louvamos ao Senhor Pois seu nome é santo Pois seu nome é santo Louvamos ao Senhor Pois seu nome é santo Louvamos ao Senhor Pois seu nome é santo Magnifico Fiquemos ao Senhor Louvamos ao Senhor Ao Rei que é digno de louvor Excelso Supremo E moedinho de louvor Excelso Supremo E moedinho de louvor E moedinho de louvor Excelso E moedinho de louvor Excelso E moedinho de louvor E moedinho de louvor Louvamos ao Senhor Louvamos ao Senhor Osana 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 Nosso Rei Jesus Osana 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 O Pois morreu a nossa morte Nós vivemos sua vida Nos trouxe grande salvação Isto é a nossa vida O motivo do louvor Em nosso novo coração Pois morreu a nossa morte Para viver sua vida Nos trouxe grande salvação Isto é a nossa vida O motivo do louvor Tu é, Senhor, a nossa vida Em nosso novo coração Ele morreu Pois morreu a nossa morte Para viver sua vida Nos trouxe grande salvação Osana, 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 a nossa vida Louvamos ao Senhor Pois seu nome é santo Pois seu nome é santo Louvamos ao Senhor Seu nome é santo Jesus é santo Senhor Senhor Aleluia Aleluia Gioza Mella Dumboca Ferroler Andressa Nilva Parecendo chamada escolar, né? Chamada de classe Boa noite, queridos Boa noite, Otávio Vamos chegando Vamos convidando Vamos avisando o pessoal Vamos nos reunir aqui Antes de começar Enquanto eu estava aqui nos preparativos Estava tocando essa música Pela fé Filho de Deus Sou vencedor Todo mal Afasta de mim Cristo Senhor Tudo posso em Jesus Meu fiel e bom pastor Digno é De receber Todo louvor Todo posso em Jesus Meu fiel e bom pastor Digno é De receber Todo louvor Pela fé Filho de Deus Sou vencedor Todo mal Afasta de mim Afasta de mim Cristo Senhor Tudo posso em Jesus Meu fiel e bom pastor Digno é De receber Todo louvor Tudo posso em Jesus Meu fiel e bom pastor Digno é Digno é E receber E receber E receber Todo louvor Final Aleluia Aleluia Jesus Isso aqui é uma novidade Estou tocando a música Pela fé Que essa deve ser A quarta versão Das quatro vezes que eu gravei Mas essa é Mais recente Mais moderna E faz parte Do projeto novo Que vai sair Esses dias É uma gravação Que foi feita No dia do meu aniversário Ano passado E essa é uma das músicas Gente Ó Eu acho que vocês vão gostar Logo a gente vai estar Anunciando aí Divulgando Três músicas Que vamos lançar Essa é uma delas As outras não vou falar Porque é segredo Segredo de estado Entendeu Mas eu estou muito feliz Porque Esse projeto Ele tem uma marca Muito Distinta Muito Definida Uma identidade É Comemoração Dos 70 anos Então Esse é o É o tema 70 anos Da minha história Com esse Jesus Maravilhoso Vou cantar mais um pedacinho Só o coro Tudo Posso Em Jesus Meu fiel E bom Pastor Ligo é De receber Todo louvor Tudo Posso Em Jesus Meu fiel E bom Pastor Ligo é Receber Todo louvor Ó o final Que chique Isso aqui não tem Inventei agora Glória a Deus Quem mais está chegando aí Rubenia Você também é uma bênção Querida O JLTR Quando vem abreviado assim Eu me perco tudo Anny Silva Nathalie Nathalie Guerra Querida Amiga Rubenia E Vamos chegando aí Vou cantar mais duas canções Para a gente Entrar no momento de Momento da palavra Palavra que eu anunciei hoje Que eu divulguei Esse tema desafiador É possível vencer o pecado? Pouco nós vamos falar sobre isso Deixa eu pensar aqui Tu tens Essa música que eu vou cantar Vocês não conhecem É um monte de música Vocês não conhecem Mas fazer o que? Tu tens Nos dado Um coração Pra te louvar Com teu espírito Aprendemos Adorar É nossa vida Agora Só Pra te amar Com nossos lábios E a cada dia Os teus passos Caminhar Tu tens Nos dado Um coração Pra te louvar Com teu espírito Aprendemos Adorar É nossa vida Agora Só Pra te amar Com nossos lábios Tua glória Proclamar Tu tens Nos dado Coração Pra te louvar Com teu espírito Aprendemos Adorar É nossa vida É nossa vida Agora Só Pra te amar Cada dia Nos teus passos Caminhar Tu tens Deus nos dado Um coração Pra te louvar Sim, Senhor Com teu espírito Aprendemos Adorar É nossa vida Coração Pra te amar Com nossos lábios Tua glória Proclamar É nossa vida Agora Só Pra te amar Com nossos lábios Tua glória Proclamar Tua glória Proclamar É entoar Os teus louvores Oferecer Um novo Cântico Hino de louvor Toda Adoração A ti Oh Aleluia Recebe o louvor Recebe o coração E toda gratidão Que damos Jesus Jesus Aleluia Um novo cântico Aleluia Um hino Um hino de louvor Eu não podia imaginar O amor de Deus por mim Manifestado em Jesus Cristo Quando eu andava em trevas E não tinha direção Ele me revelou Seu filho O caminho O caminho A verdade E a vida É Jesus Na lei Do pecado Me livrou Quando eu andava em trevas E não tinha direção Ele me revelou Ele me revelou Seu filho No caminho Um caminho De paz Jesus Cristo Me conduz Meu viver Se tornou Um céu De luz De alegria E gozo Sem paz Não tenho Não tenho Como explicar De coração Venho louvar E oferecer A minha vida Para servir Ao meu Jesus E transmitir A salvação Que me transformou Louvores Ao Senhor 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 com essa canção Depositamos aos teus pés Fazer Entregamos a ti A nossa adoração Nosso louvor Nosso culto A nossa gratidão Senhor Como diz a letra da canção Eu não podia imaginar O amor de Deus Por mim Incomensurável amor Senhor Indescritível amor Nunca podia imaginar Nunca podia pensar Que estaria Na condição de filho Hoje Que a tua graça Me alcançou Esse amor Manifestado em Jesus Cristo Eu quero te louvar Nessa noite Senhor Pela vida de cada um Dos meus queridos Irmãos e amigos E fazer a oração E pedir E fazer o meu pedido Senhor Que diariamente Tenho feito Na tua presença Desvenda os meus olhos Desvenda os olhos Transborda-nos Transborda-nos do teu Espírito Santo Da tua palavra Da tua verdade Da tua luz Da tua revelação Da tua glória Senhor Deus Muito obrigado Deus Obrigado por tudo Fala aos nossos corações Todo julgo Seja despedaçado Toda intervenção Do inferno No canhá por terra E seja estabelecido O nome do Senhor Em nome de Jesus Com ação de graças Oramos Amém Amém Muito bom Meus amados Sejam bem-vindos Os que estão chegando agora Os que vão chegar Depois Essa semana No meu momento De leitura Leitura da palavra Costumo dizer que Indubitavelmente É o momento Mais importante Do meu dia É o momento Mais importante Do dia É quando eu Gostaria de cantar Ministério Não é Ministério É Ministério na existência Vou cantar um pedacinho Porque essa música É dificinha E às vezes Eu esqueço as letras É tanta música Na cabeça Mas Estava dizendo É o momento Mais importante Do dia Porque é o momento Do encontro Não é só De leitura bíblica Como eu tenho dito Eu não leio a bíblia Para pesquisar Não leio a bíblia Para Gerar estudos Bíblicos Se bem que Não há nada de errado Com isso Eu faço isso também Mas o momento Mas o momento Da leitura É diferenciado Porque Eu não posso Me dar o luxo De ler uma palavra Que é viva Que é eterna Com a minha cabeça Com os meus valores Com as minhas ideias Com os meus filtros E esse é um grande pecado Que a gente comete Gente A gente vai todo armado Para a gente não se desnuda Diante do Senhor E aí Deus não fala E a gente fica Chupando o dedo E aí culpa a Deus Deus não me ouve Céu de bronze Inventa um monte De justificativas Que não justificam Coisíssimo nenhum O problema é No nosso coração Eu tenho citado aqui Provérbios 1.23 Na versão corrigida Onde o texto diz Entendemos Que é o Senhor falando O texto diz Nessa versão Convertei-vos Pela minha repreensão Eis que abundantemente Derramarei do meu Espírito Sobre vós E vos farei saber As minhas palavras Então são três Verdades aí Contidas nesse versículo Nessa versão Convertei-vos Pela minha repreensão É uma ordem Divina Não é um conselho É um mandamento Segundo Aí vem a promessa Eis que abundantemente Derramarei do meu Espírito Sobre vós E terceira promessa Se une a promessa E vos farei saber As minhas palavras Que coisa linda Que Deus lindo Que nós temos Que Pai maravilhoso Ele requer de mim Ademar conversão E eu tenho entendido Que essa conversão É processual Lá me converti Há 49 anos atrás Mas de lá pra cá Eu venho me convertendo Sempre Porque eu preciso Me converter A verdade É um processo É um processo De desconstrução Querido Por causa dos nossos Conceitos Nós nascemos Com nossas opiniões E conceitos E ideias E verdades Sempre temos razão Ninguém sabe mais O que eu Ou coisa horrorosa Que o homem virou Ser humano Deus não nos fez Pra isso Deus nos fez Para que o adoremos O Senhor teu Deus adorarás Mas a gente acaba Entrando pra esse Vies E lá na frente A gente vai colher o fruto Invelhezmente Então eu tenho Procurado ter esse cuidado No relacionamento com Deus E da palavra E com a palavra dele Não ler Por ler Ler como quem tem sede Como quem tem fome Quando você não tem isso Não tem fome Não tem sede Não tem anelo Leitura da Bíblia A leitura da Bíblia Fica um negócio chato Tem que ler Tem que Leitura anual Esse livro Esses nomes esquisitos É porque A atitude A postura Não está correta Eu tenho que ler A palavra como Se eu estivesse Diante de um espelho E sendo visto por dentro É assim que Deus me vê Então cada versículo Eu tenho dito pra vocês Eu Eu vou lendo E vou anotando aqui No meu computador No meu notebook O que eu vou anotando Os versículos que Deus vai falando comigo Naquele momento da leitura E sabe quantos versículos Que Deus falava comigo No momento da leitura Muitos Então eu Colo aqui Destaco algumas palavras Chatas Pra depois reler Então eu estou escrevendo Uma outra Bíblia Aqui no meu notebook Que outra Bíblia é essa? A Bíblia Das palavras de Deus Faladas Pessoalmente Diretamente ao meu coração Isso é maravilhoso Maravilhoso Eu tenho vontade De fazer um retiro De Bíblia Retiro da palavra Deus vai me dar Essa graça Em nome de Jesus Por quê? Porque eu quero Sabe Compartilhar com vocês Toda a riqueza Que está sendo Derramada aqui É muita riqueza É muita riqueza Tem hora que eu paro A leitura Porque a emoção Toma conta Por causa de uma revelação De uma palavra Que veio Aí eu paro de ler E fico ali Quieto Não dá para fazer nada Fico imobilizado Tamanho o impacto São essas experiências Que eu tenho tido E esse tema Que eu trago hoje É possível vencer o pecado? É Vem Dentro desse bojo Vem Inserido nessas Experiências Quero deixar Eu vou fazer uma pergunta Para o senhorito E para a senhorita A senhorita é bom, né? Digamos Que eu seja uma pessoa Que não conhece a Deus E você é um cristão Você é uma cristã E eu vou Me aproximo de você Fui lá no culto Na sua igreja Quando termino o culto Eu chamo você Eu chamo você de lado Falo Você podia me ajudar Eu estou vendo A primeira vez na igreja Eu queria fazer uma pergunta É possível vencer o pecado? Aí você vai ter que dar Uma resposta para mim E aí a minha pergunta Que resposta você daria Para o Adhemar Que está Vem a primeira vez Numa igreja evangélica Está falando com Uma pessoa que está lá Já há dois, dez anos Que ele fez uma pergunta O Adhemar fez uma pergunta É possível vencer o pecado? O que é que você responderia? Ah, se der mais Ah, é assim Você ora Você lê a Bíblia Você busca Deus E você vença o pecado Essa é uma resposta Meio clichê, né? Interessantinha Tudo mais Não resolve a questão Aí digamos Você liga isso para mim Adhemar Lê a Bíblia Busca Deus E você vai vencer o pecado Aí eu venho com outra pergunta Mas como que é isso? Como que eu vou vencer o pecado Buscando a Deus E lendo a Bíblia? Se eu não conheço a Bíblia E aí? O que você vai dizer? Então Por que Eu vou deixar As lives Salvas Todas eu deixo Por que que eu estou Tocando nesse detalhe Queridos? Sabe por que Meu querido Com todo o respeito Minha querida Todo o carinho Amor E respeito Que eu tenho Nosso problema É que nós não temos Respostas Para perguntas como essa E quando eu falo Respostas Não estou falando daquilo Eu estou falando daquilo Da Bíblia Que é que a Bíblia Fala Porque se uma pessoa Vem na minha igreja Eu sou lá Como se fosse um cristão Primeira vez Ela pergunta isso pra mim Eu não tenho uma resposta Bíblica Ela vai sair frustrada Ela não vai ter Uma solução Para o seu Problema Que é o pecado Que ela precisa vencer Como é que se vence O pecado Queridos É possível vencer O pecado Sim ou não Eu tenho vencido O pecado Você tem vencido O pecado Qual a receita Conta pra mim Então a primeira coisa Que nós precisamos Saber e aprender Na Bíblia A Bíblia A Bíblia nos dá Sabedoria A primeira coisa Que nós precisamos Saber É o que é pecado Que é uma outra pergunta Se eu perguntar O que é pecado Adulterar Matar Roubar E não sei o que lá Gente Isso são pecados Pecados Fruto do Pecado Tá entendendo? Ademar Por favor Revela logo Mistério aí Desenrola o manto Então tá bom Eu vou responder Pela Bíblia Posso? A Bíblia diz Depois eu dou o endereço A Bíblia diz assim Porque A lei Do espírito Da vida Em Cristo Me livrou Da lei Do pecado E da morte Vou repetir Porque a lei Do espírito Da vida Em Cristo Me livrou Nos livrou Da lei Do pecado E da morte Lei 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 Duas vezes Aparece esta Palavra Em Romanos 8 Versículo 2 Anote Por favor Anote 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 Por favor Não brinque com isso Você vai precisar Você vai precisar Ajudar alguém Que tá Sendo derrotado Pelo pecado A palavra A lei Repito Em Romanos 8 Versículo 2 Aparece Duas vezes Referindo-se A lei Do espírito Da vida Em Cristo E referindo-se A lei Do pecado E da morte Então Então Aí já está A resposta A primeira Pergunta Dessa noite A primeira Pergunta É o tema Agora vem Dentro do tema A primeira Pergunta O que é pecado? O pecado é uma Lei espiritual Que governa O mundo Desde A criação O pecado O pecado surgiu Na criação Primeiro homem Feito a imagem Meu Deus Eu fico assim Tentando imaginar A frustração De Deus A decepção De Deus Ele fez o Adão do pó Da terra Soprou nele Fôlego de vida Façamos o homem A nossa imagem Nossa semelhança Deus não nos criou Para o pecado Mas a partir Daquele momento O pecado Entrou no mundo E tornou-se Uma lei E essa lei Gera morte Por isso que Há muita gente Morta Lá na Na guerra Entre Rússia e Ucânia É isso? Gente Há muita gente Morta Nas nossas igrejas Porque o pecado Ele mata É o pecado Da adultério Não é o pecado Da adultério É o pecado Do orgulho Da rebelião Da desobediência Que começou lá No Gênesis Da árvore Que está ali No jardim Você Do fruto Daquela árvore Você não comerá A árvore A árvore Do conhecimento Do bem e do mal Você não comerá Porque No dia em que comer Diz Morrerás Gênesis 2 17 Deus falou Para Adão O que ele fez? Pegou O fruto Que a sua esposa Eva Deu Comeu Os olhos Se abriram E eles entenderam O que era bem E o que era mal Deus não queria isso Ali eles perderam A graça O salário Do pecado É morte Deus tem a misericórdia De nós Então repetindo A primeira pergunta Do título O que é o pecado? O pecado é uma lei Ah O pecado é uma lei Então já está Já tem uma pista aí Como é que essa lei Vai ser Arrancada de dentro de mim? Aí vem O começo do versículo 2 De Romanos 8 Que diz A lei Do espírito Da vida Espírito de vida Em Cristo Me livrou Da lei Do pecado Da morte Palmas para Jesus Guarde isso Por favor Leve a sério Esse tema Esse assunto Essa conversa Essa live Por favor Por amor A você Sua família E ao mundo Que precisa de pessoas Que tenham esse conhecimento Essa experiência Então A lição A lição Que eu extraio Do versículo 2 De Romanos 8 É Havia uma lei Reinante No mundo Desde o Gênesis Que colocava Todo mundo Debaixo de julgo Todos pecaram Diz Paulo Você e eu Nascemos No regime Do pecado No regime Dessa lei Do pecado E da morte Nós nascemos Pecadores Que desgraça Que ia pegar Esse adão De pau Se fosse eu Se fosse você A gente faria a mesma coisa Porque eu fico obiça Você vai se tornar Igual a Deus A serpente Falou pra mulher Então aquilo Despertou Eu vou ser Sabidinha E caiu Mordeu A isca E deu no que deu Misericórdia Então O pecado No ensino Do apóstolo Paulo É Uma lei Espiritual Que Coloca todo mundo Debaixo de julgo Para a morte A lei Do espírito A lei Do pecado E da morte Não existe pecado Sem morte E não existe Morte Fora do pecado Né Em termos da moral Humana Do que o homem Se tornou Caim matou Abel O irmão matou O outro Por quê? Porque a natureza Maldita do pecado E Deus Não nos criou Para isso Deus Não nos criou Para o ódio Não nos criou Para a peleja Para a disputa Para a divergência De opiniões Eu tenho razão Você não sabe De nada Isso não é Cristianismo Deus não tem filho Assim Como é que são Os filhos De Deus Mateus 11 29 Aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração E encontrareis Descanso Para as vossas almas Por isso que muitas Pessoas não tem Descanso Que elas não São mansas E humildes Como Jesus Disse Aprenda de mim Ademar Aprenda de mim Aprenda de mim Ademar Ademar Eu sou manso E humilde De coração E eu sou O filho De Deus Ser filho De Deus É ser manso E humilde De coração Exemplo Jesus Ele disse Vou repetir Mateus 11 29 Aprendei De mim Ademar Que sou manso E humilde De coração E você encontrará Descanso Para a sua alma Eita A Bíblia é clara Mas precisa de revelação Senão fica a letra morte Você lê Ah que bonito Bate palma Não funciona na sua vida Na minha vida Então pra que ler a Bíblia Isso não vai funcionar Você não tem revelação Você não tem fome De justiça De santidade De pureza Então Essa lei Vigorava Desde o Gênesis Até o O advento Do Cristo E quando Jesus Veio Ele inaugurou Uma outra lei A lei Do Espírito Da vida Tem uma lei Da morte Mas tem uma lei Agora nova Que é A lei Do Espírito Da vida Em Cristo Glória A Deus Significa Que a lei Que a lei Do Espírito Da vida Em Cristo É mais poderosa Que a lei Do pecado Da morte Como é que isso Se deu Na cruz João No dia seguinte Vendo Jesus Disse João capítulo Evangelho de João Eis aí o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Eita Jesus Maravilhoso Cristo É a nossa Vida O motivo Do louvor Em nosso Novo Coraz Quando a gente Fala desse Desse tema De Jesus De Mó de Cruz As pessoas Mas isso É a base É a imagem Isso é evangelho A gente já sabe A gente sabe tudo Só que não funciona Não é prática A gente não tem Nem resposta Para uma pergunta Dessa Como é que se Vence o pecado Ah vai Jejuar Vai no monte Vai fazer penitência Vai Aparecida do norte Sei lá Eu tô brincando A gente não tem Resposta A gente não tem Resposta Porque não tem Experiência Não tem Experiência Porque não Crê na palavra A gente lê Mas não Retém Não há mudança Não há quebrantamento Não há arrependimento Não há transformação Sem arrependimento Deus remove O velho Estabelece o novo Deus removeu A lei Do pecado Da morte Estabeleceu A lei Do espírito Da vida Em Cristo Jesus Acabou Não tem Mais Chance Romanos 10 Romanos 5 Versículo 20 Olha que Palavra Onde abundou O pecado Superabundou A graça Obedecendo Essa regra Nova Esse novo Pacto Essa nova aliança No meu sangue Porque eu Inaugurei Uma nova Aliança Uma nova Era No bom sentido Uma nova Dispensação Uma nova Época No meu sangue Porque eu Instituí Eu instaurei A lei Do espírito Da vida Aí vem Paulo Colossenses 2 14 15 Que diz E ele Jesus Triunfou Sobre principados E potestades E os expôs Publicamente A vergonha E desprezo E cancelou O escrito De dívida Que nos era Contrário Tirou Do meio De nós E cravou Na cruz Palmas Para Jesus Olha a bíblia Confirmando a bíblia Por isso que a gente Precisa ler Para reter O escrito De dívida Sentença De condenação Foi arrancada De nós Cravada na cruz E ao mesmo tempo A obra da cruz É um outro estudo Que nós vamos Um outro assunto Nós vamos ter que trabalhar Em algum momento O que aconteceu Naquela cruz Jesus morreu Pelos meus pecados Eu estou agora Feliz Eu não vou para o inferno Gente Não foi só isso Esse versículo Já dá duas pistas Cancelou A sentença De dívida Com Deus Naquela morte Naquela cruz Houve um cancelamento Não esse daí Esse modelinho Cancelamento No mundo das telas Segunda coisa Que esse versículo fala Colossenses 2 14 e 15 E triunfou Sobre principados E potestades Terceira coisa E os expôs A vergonha Publicamente Eita Esse é o seu Jesus Grande Conhece Essa música É o Senhor E o digno De louvo Ele é exaltado O rei É exaltado Nos céus É o Jesus Que eu conheci Há 49 anos Atrás E que eu tenho Seguido E tenho Procurado conhecer E me entregar E me converter Ainda mais Porque é muita riqueza Nele estão Escondidos Todos os tesouros Da sabedoria E do conhecimento Colossenses Capítulo 2 Versículo 2 e 3 Nele em Jesus Nosso Jesus Estão escondidos Tesouros Olha que riqueza Tem mais Três perguntas Pra trabalhar E eu não vou Entrar nelas hoje Vou deixar Pra semana que vem Porque esse assunto Tem que Sabe Ruminar Digerir Internalizar Processar E eu não tô com pressa Por quê? Porque eu quero Que os seus olhos Sejam desvendados Para que você veja Quanta riqueza Que talvez você Esteja perdendo E Deus não quer Que a gente perca O que ele de graça Já nos deu Então eu tô aqui Pra te servir Meu querido E minha querida Pra compartilhar O que de graça Tenho recebido Nesses anos todos Sabe por quê Essa experiência Esse conhecimento Que é uma revelação Conhecimento Sabidão Eu sei tudo Esse conhecimento divino Ele te dá Estabilidade espiritual Te dá firmeza Segurança Você vai ter luta Você vai ter crise Vai ter luta Contra o pecado Tentação Você vai em frente Você vai seguir Você vai firme Não é Não é pela sua capacidade Não é por causa Desta graça Que é Derramada Dentro de nós Queridos Se eu creio Se eu creio Que existe Uma lei maior Mais poderosa Que a lei Do pecado Da morte Como é que eu não Vou vencer O pecado Veja Eu venço O pecado Por conta De uma lei Que está Dentro de mim Eu não venço O pecado Pela minha força Eu sou Ademar de campos Pecado Não tem chance Não é isso Não sou eu Eu não consigo Vencer o pecado Mas quem vive em mim Quem vive em mim Venceu na cruz Vivo não Mas eu Cristo vive em mim E a vida Que agora Vivo nesse corpo Vivo na fé Do filho de Deus Que me amou E se entregou Por mim Então a minha vida É pra ele Cristo é A nossa vida Cristo é a minha vida Por isso que eu cano Cristo é A nossa vida Ele venceu E continua vencendo Aqui ó Ele pôs uma lei Aqui Ele pôs dentro de mim Uma lei Ele arrancou a lei Que me escravizava Ele me arrancou Da escravidão Daquela lei Jesus me arrancou Eu vou cantar Quer ver? Romanos 10, 4 E 4, 25 Esse é o versículo 4 De Romanos 10 Porque o fim da lei É Cristo Para a justiça Para a justiça De todo o que crê A justiça que é Pela fé O filho de Deus A quem Deus ressuscitou Para a justiça Para a nossa justificação Aleluia Grande salvação Aleluia Grande salvação Aleluia Aleluia O que eu cantei aqui? Dois versículos de Romanos 10, 4 E 4, 25 Por quê? Porque é uma verdade Que está aqui ó Enraizou O fim da lei A finalidade O objetivo da lei É Cristo A lei desemboca em Cristo Ele cumpriu No evangelho de Mateus Depois eu vou ver esse versículo Ele diz Jesus Cumpriu A lei Na cara de Moisés Com todos Os salmos E os profetas Ou seja Toda a velha aliança Todos os ensinos Do velho testamento Jesus cumpriu Por isso ele é um salvador Perfeito Ele é um sumo sacerdote Não há sacerdócio comparável Do Senhor Jesus Cristo Ele é o grande salvador Porque ele cumpriu a lei E ele venceu a lei Matou a lei No seu corpo Lá na cruz Cancelou O escrito de dívidas Gente Isso é empolgante Eu estou empolgado Eu quero sair pelo mundo Quero ir na rua Cantar Fazer louvor na rua Sem público Sem ingresso Sem fumaça Como fizemos Lá no centro de São Paulo Em 2017 E no momento oportuno Nós vamos fazer de novo Para quê? Para levar Esperança Levar saúde Alegria Cura Salvação Perdão Transformação Ai meu Deus Segunda pergunta É como venço Essa lei Terceira pergunta Como aplico Essa lei Quarta pergunta Como faço Para ter essa experiência Próximos capítulos Então Esteja aqui comigo Semana que vem Permitindo o Senhor E como eu disse Não tenho pressa Porque esse assunto É profundo E se essa palavra Entrar em nós Gente Não tem pra ninguém Então é uma lei Espiritual Eterna Não é doutrina Evangélica É revelação Verdade Eterna Palavra viva Palavra do céu Palavra da eternidade Em mim Em você Em nome de Jesus Essa é a palavra de Deus Palavra viva Eterna Palavra indestrutível Não é doutrina Evangélica É palavra da eternidade É diferente Que Deus nos ajude Amém Meus queridos Vamos orar Espero que Alguma coisa Tenha sido útil Para você Nessa noite Guarda essa palavra Anota esses versículos Que tem mais versículos Aí Para os próximos lives Senhor Senhor meu Deus Eu te agradeço Eu não tenho palavras Senhor Não tenho É muita riqueza Senhor Muita riqueza Muita riqueza Me ajuda a reter Senhor Esse tesouro Senhor Me ajuda Senhor A viver Intensamente Esta revelação Eu não quero falar De algo que não é verdade Na minha vida Senhor Me ajuda Pai Eu quero expressar Essa revelação Como diz Paulo Todos nós Como um espelho Revelando a glória Do Senhor Somos transformados De glória em glória Como um espelho Refletindo a glória Eu quero ser E viver Como reflexo Da tua glória Todos os dias E ser transformado Todos os dias E peço isso Para esses meus queridos Irmãos e amigos As famílias Aqui representadas A igreja evangélica No Brasil E no mundo Nossos pastores Todos os pastores Tua bênção Esteja sobre Nosso país Nossa nação Esse país Está em tuas mãos Tudo que está acontecendo É com a tua permissão Porque o Senhor É maior Do que os reis Da terra E a tua palavra Diz Todos os reis Da terra Te louvarão Quando ouvirem As palavras Da tua boca E é a tua igreja Que tem a palavra Da tua boca Eu quero ser um desses Que tem a tua palavra Na minha boca Porque quando eu tiver Tua palavra Na minha boca Quanto mais palavra Eu tiver Os reis da terra Ouvirão as palavras Da tua boca E eles te louvarão E eles se dobrarão E eles se quebrantarão E eles se arrependerão E eles serão humilhados Porque todo aquele Que se exalta Será humilhado Seja assim A tua bênção Senhor Sobre esses meus Amigos queridos Guarda e livra Os de todo o mal Todo o engano Do inferno E que a tua palavra Senhor Penete Profundamente No coração De cada um deles Em nome de Jesus Amém Amém Eu tinha dito Que ia cantar Um pedacinho Da música Que foi pedida São muitas músicas Com as pedidas Então Refletir No mistério Da existência Aí às vezes eu esqueço Na razão Do homem Existir Perguntar Se existe Coerência Nas coisas Que acontecem No viver Tu vai sentir No coração A ausência Vai sentir Na consciência Que é preciso Dançar Vai querer Encontrar Uma resposta Vai querer Real proposta E a razão No viver Semana que vem Tem mais Uma boa noite Descanso Paz Receba A palavra De Deus A lei Do espírito Da vida Em Cristo Nos livrou Da lei Do pecado Da morte Um beijão Até a próxima Deus abençoe Vocês Do pecado Do pecado Do pecado Do pecado Do pecado